Muito bom dia, turma! Hoje faremos uma brincadeirinha chamada O Mestre Mandou. Quem já conhece essa brincadeira, levanta a mão. Mestre mandou todo mundo fazer polichinelos. Mestre mandou agora todo mundo chorar. Muito bem, turma. Agora, todo mundo dançando. E para finalizar, todo mundo fazendo yoga. Uma pequena proposta aí do Mestre Mandou. E aí, professor, você já trabalhou essa atividade? No mais, tchauzinho e até a próxima. Curta, comente e não deixe de seguir recriando jogos e brincadeiras.